A Márcia mostra as fotos dos filhos toda orgulhosa. Mãe do Eduardo Antônio e do João Henrique e também bombeira militar. O plantão dela é de 24 horas, um dia inteirinho longe de casa e dos filhos. O mais difícil para a mãe coruja é a parte da noite. Eu sinto muito a falta dos meninos durante o dia, mas a noite é porque a gente que põe para dormir, né? Dorme abraçadinho, então eu sinto essa falta. Conciliar a maternidade com a vida profissional é algo que muitas mulheres fazem. E a gente sabe que vida de mãe que trabalha fora não é fácil. Já é difícil para aquelas mães que trabalham em horários comerciais. Imagine então para aquelas mães que precisam trabalhar à noite. A Tainá tem dois filhos, um de 10 anos e outro de 8. Para sustentar os meninos, ela trabalha a noite toda como garçonete. E a rotina é cansativa. Sempre chego em casa de manhã cedo, né? 7 horas, 6 horas, não acaba que a gente vai. Cansa bastante, porque a noite é a melhor hora para dormir, né? Então ela trabalha, então é cansativo. A Maria Aparecida já trabalha durante a noite há 29 anos. Criou duas filhas dando duro na madrugada. Foi muito cansativo e está sendo cansativo até hoje, né? Porque a noite é muito difícil para a gente trabalhar. Valeu a pena tudo que eu fiz. Elas agradecem, né? Ver os filhos crescerem de longe não é fácil. Mas mãe sempre tem um jeitinho de resolver. O uso da tecnologia, a gente faz tarefa pelo WhatsApp vídeo, né? Põe no vídeo aí, mostra para a mamãe a questão, deixa a mamãe ajudar. A Márcia ama a profissão dela, mas a maternidade vem sempre em primeiro lugar. Eu estou bombeira, mas eu sou mãe. Eu amo ser mãe, eu amo cuidar dos meus filhos, eu amo estar com os meus filhos. Eu acho que a maternidade me fez, eu me conheci. Eu não sabia desse tamanho de amor que a gente poderia sentir por outra pessoa, desse tanto de você, da sua vida, de você querer. Você querer a pessoa para você, como eu sei, a gente quer os filhos, mas os meus filhos me transformaram. Eu acho que a pessoa para você, como eu sei, a gente quer os filhos me transformaram. Eu acho que a pessoa para você, como eu sei, a gente quer os filhos me transformaram. Eu acho que a pessoa para você, como eu sei, a gente quer os filhos me transformaram. Eu acho que a pessoa para você, como eu sei, a gente quer os filhos me transformaram. Eu acho que a pessoa para você, como eu sei, a gente quer os filhos me transformaram. Eu acho que a pessoa para você, como eu sei, a gente quer os filhos me transformaram. Eu acho que a gente quer os filhos me transformaram. Legenda Adriana Zanotto